DJ OREIA Mano, mano, já é a terceira vez que nós termina só hoje Pra você ver como que o bagulho tá louco, hein Terminamos pro celular, isso já é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mês É melhor nós nem tentar, e será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim, agora tu pode falar Que de namorado eu sou apenas mais E quando você beber, você vai chorar E quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir meu favor só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Cê terminou sabendo que tem várias minhas botas Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, se terminou sabendo que tem várias na minha bota Senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem várias na... Terminamos por celular, isso é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mês É melhor pra nem tentar, será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim, agora cê pode falar Que de namorado eu sou apenas ex Que quando você beber, você vai chorar Que quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir meu favor só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem várias minhas botas Senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem várias na minha bota Senta e chora, senta e chora Tô terminou sabendo que tem várias na... Senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, tô senta e chora Isso que é da hora Ave Maria, tinha que ser o tio de rato Fiquem funk insano, jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado de dados Tá lá de entrada